Eu não estava a mentir, está mesmo aqui um cheiro a alho grande, não está? Sim, sim, é verdade. É verdade, aqui um cheiro bem forte. Um cheiro bem forte. Por causa da hipertensão. Porque faz bem, com certeza faz bem. Aliás, o alho tem propriedades ótimas. Até as doenças fazem. Exatamente. É de facto sobre a hipertensão que vamos falar, tentando perceber ou encontrar soluções naturais para que possamos baixar a tensão arterial. Até porque foi ontem, dia mundial da hipertensão, não foi? É verdade. Foi ontem, o dia nacional da hipertensão. Este é o mês em que se comora, ou que se relembra este programa de saúde. E cabe a nós também aqui falar um pouquinho destas menzinhas e truques naturais da cozinha que podemos fazer, porque de facto é um programa que aflige cada vez mais pessoas. Está muito relacionado também com o excesso de stress, com os maus hábitos alimentares. E portanto, convém falarmos cá desse tema também. Claro. Segunda-feira, a Cira, lemos aqui, recebemos aqui um médico cardiologista que nos disse o que devemos fazer, comer, para chegarmos a situações de hipertensão, não é? Porque já sabemos que é um problema silencioso, que puxa, que atrai doenças cardiovasculares, não é? E que matam. Hoje recebemos então especialistas em medicinas naturais aqui a dar um complemento importantíssimo. Porque às vezes, se não mudarmos o nosso estilo de vida, não é às vezes, é sempre. Sempre. Não se consegue fazer, a medicação não faz sozinha. As pessoas querem às vezes remédios assim, rápidos, tipo fast food, mas não existem. Não existem. E o melhor é mesmo prevenir, ou mudar o hábito de vida. É verdade. Já, como vocês falaram de que fazer desporto é muito importante para prevenir este tipo de doença silenciosa, mas além de fazer desporto, que é importante, é importante também alguns hábitos alimentares. Eu trouxe aqui algo que é de toda a vida, toda a gente conhece lá de casa, que é o azeite e o alho. E porquê que eu trouxe o azeite e o alho? Primeiro porque o azeite é de facto um ótimo protetor das nossas artérias, uma gordura de ótima qualidade e que previne o mau colesterol, que aumenta o bom colesterol. Portanto, tem várias funções interessantíssimas. Um bom azeite, com mais geral de acidez. Acima de tudo, os azeites de pressão a frio. As pessoas não conhecem muito este termo, mas são as azeites de extração, sem o uso de calor. Como é que nós sabemos disso? Parece no rótulo escrito. Estou-se um pouquinho mais caros. Sim, é como o grau de acidez. Este diz, atrás. Não sei se vai dizer, mas encontramos... Já está mais difícil de ver, mas... Hoje em dia encontram-se muitos azeites já em Portugal. Que é a acidez máxima, ok. Em Espanha, Itália, Grécia, usam-se muito azeites de primeira pressão. Em Portugal, cada vez há mais produtores a colocarem no rótulo quando tem-se controle de qualidade. Até porque o azeite, de facto, faz-se bem, é verdade, quando não colocado a altas temperaturas. Exatamente. Portanto, convém, de facto, consumi-lo em frio, se possível. Exatamente. No fundo, de forma muito simples, todas as gorduras devem ser ingeridas de frio. Qualquer gordura aquecida é sempre menos boa. Sim. Não há gorduras perfeitas aquecidas. Não te pioram-se, não é? Exatamente. Portanto, o azeite faz bem. Não é para pôr as pessoas a beber azeite. Não, mas... É temperar a comida, a pôr-te na comida. Exatamente. Porque há pessoas que dizem, é tão esperto, tão esperto, parece que bebe azeite. Nunca ouvi-te essa expressão. Nunca ouvi-te essa expressão. Não é o que se diz. Por acaso, nunca ouvi. Mas não é para beber azeite. Eu não bebo, mas molho assim um pãozinho no azeite, por exemplo. Sabes, Ricardo, os sítios, e Débora, os sítios do mundo não se consome mais azeite, como na Grécia. Há algumas ilhas, como a Ilha de Creta, que são consideradas como consumidores enormes de azeite. Chegam a consumidores de litros por milho de azeite. Mas eles são azeiteiros, podes dizer. São azeiteiros. Nós, em Portugal, também somos. Somos um pouquinho. Azeiteiros. Também gostamos muito de azeite. Sabes, nesses países, nessas zonas do mundo, há muito consumo de azeite, quase 3 ou 4 vezes mais que no resto de zonas, como nós, também, que o índice de doenças cardiovasculares é muito inferior. Muito menor. Muito menor. Pronto, cá está. Azeite. Depois temos aqui o nosso alho. O alho tem imensas propriedades. Já o trouxe aqui tantas vezes. E eu trouxe cá o alho porquê? Porque, de facto, o alho é um alimento, um medicamento, que está provado que ajuda a baixar a tensão arterial. Ajuda a prevenir a hipertensão também. E não é de ação muito rápida, mas se consumir todos os dias, os estudos mostram que o consumo de um detalhe por dia pode ajudar a prevenir e mesmo a baixar a hipertensão. Mas dessa forma, inteiro, cozido, não cozido, temperado no azeite, na frigideira, não é? E eles cozinhados perdem sempre algumas propriedades, Évora. O melhor é mesmo cru. Ou de outra forma que já vou ser bonificado. Não, não vai já o engolir. Não, também não. Não, todo não, mas uma parte, aqueles dentinhos mais pequenininhos... Vou pegar aqui num alho pequenino para vos explicar algo. O alho, se for engolido inteiro, não vai ter grandes propriedades. Ele tem que ser ativado. Para ser ativado, a gente tem que esmagá-lo. Sim. Portanto, se o senhor esmagar, já está. Porque neste momento as células partiram-se e houve uma reação química que vai libertar esta química, esta molécula do alho, que ajuda a controlar a tensão arterial. Outra forma é mesmo partir... Não é por acaso que mesmo a cozinhar devemos ou esmagar ou cortar... Exatamente. Sempre posso também dar uns cortes, sim, mas o melhor é sempre esmagá-lo. É a forma mais prática e é um ótimo controlador. É ótimo para defender o aparecimento de vampiros. Também. Também. Ora, provavelmente cru será difícil, cozinhado perde propriedades, mas ainda assim é melhor comer cozinhado do que não comer. Do que não comer, claro, Ricardo. Mas há uma maizinha aqui que eu vou fazer rápida e que é ótimo para quem gosta melhor o pão e também para quem quer colocar na comida. Ok. E é muito simples. Vamos juntar o azeite e o alho. Vamos esmagar várias cabeças de alho. Eu usava o cabo porque é mais fácil para esmagar. Sim. Eu tirei a pele, mas não era preciso, mas bem melhor porque se quisermos depois... Gosto de ficar com cheirinho nas mãos, não é? Eu, por acaso, adoro o alho. Eu gosto, mas o cheiro... Não há nada como depois um limão para tirar um pouquinho de cheiro. É, tira o sabor, é verdade. Então o que é que vamos fazer? Vamos colocar o alho dentro de um recipiente, um frasco como este. E agora vou juntar azeite. Ao fim de cerca de dois dias, vai ocorrer aqui uma reação química que vai tornar a molécula que baixa o colesterol e a molécula que ajuda a baixar a tensão arterial elevada, numa molécula muito mais estável e que perdura no tempo. Portanto, eu posso fazer isto. Cobrimos o alho com azeite. Cobrimos o alho com azeite e deixo ficar umas duas semanas aqui agora para macerar bem. Ao fim de duas semanas já temos, mas quanto mais, sempre melhor. Mas depois usamos o azeite e o alho também, se quisermos, ou então só o azeite. Já está, já foi transferida essa característica para o azeite. Claro. E agora posso utilizar este azeite para... Para temperar a comida? Para temperar ou para colocar na entrada para molhar um pouquinho no pão. E isto aqui sim é um azeite que vai ajudar a baixar o colesterol mal e a prevenir também a tensão arterial. Estou a ver cá comprimidos, não de alho, mas de outra solução. Porque também queres falar, não é? Também, sim, porque se quisermos levar a coisa um pouquinho mais a sério, podemos tomar alguns suplementos, Tevra. E entre eles, o ômega 3 e o magnésio são dos suplementos que poderemos tomar se temos tendência a ter hipertensão. O ômega 3 é um ótimo controlador. A Sociedade de Cardiologia Americana recomenda a volta de 3 gramas por dia para controlar a hipertensão e os triglicéridos elevados. Mas o magnésio também é muito interessante porque funciona como um relaxante. Portanto, há aquelas pessoas que têm uma tensão arterial e que estão associadas bastante a estresse. Certo. Que sabem que o estresse pode causar então também maior subida da tensão arterial. Interfere com outra medicação que as pessoas façam? Porque há pessoas que fazem naturalmente muita medicação por causa da hipertensão. Interfere ou não? É muito difícil que interfiram. O ômega 3 só vai interferir com alguns anticoagulantes e são muito poucos neste momento no mundo. É muito difícil, é convém sempre consultar com um médico ou um droopata para perceber se vai haver ou não cruzamento, mas à partida é muito difícil que ocorra. Uma última solução para apresentar neste espaço. Eu trouxe aqui, é muito simples, o nosso chazinho de oliveira. Oliveira? Exatamente. São folhas de oliveira? São folhas de oliveira. Ah, secas nem parecem. Não, nem. Esta é das plantas mais eficazes e mais rápidas a baixar a tensão arterial. Não vou recomendar a quem esteja muito medicamentado e fazê-lo de automedicação durante muito tempo também não. Mas durante uma semana ou duas, para baixar um pouco a tensão que está um pouco mais elevada, desde que tenha um medidor em casa, é relativamente segura. Sim. Convém ter de facto um medidor em casa, porque quem tem já tensão baixa. Então vamos colocar só um pouquinho aqui, para exemplificar, mas o consumo de folhas de oliveira é usado em muitas casas, muitos senhores de idade ainda usam isto porque é uma daquelas menzinhas de toda a vida para baixar a tensão arterial. E que a longo prazo ainda deve fazer melhor, não é? Quando as pessoas têm o hábito de tomar. Sim. Há muita gente que usa como uma chávena por dia ou duas, como uma forma de controlar a tensão arterial e no fundo previne o uso depois de outros medicamentos. Que é também relaxante, de alguma forma. É um hipotensor. É um que controla a tensão arterial. Daí que é utilizado, digamos, há mais de mil, dois mil anos. Uma coisa, quem tem hipertensão está eventualmente medicado. Quem tem baixa tensão não deve tomar. Não deve tomar. Sim, não é indicado. Não, exatamente. E passear ao pé das oliveiras? Também não. Não funciona. Não vozião. Tem que ser alguém. Mas achá de ser agradável também. Sim, sim. É claro que é preciso sempre ter atenção, ser medicado, aconselhar-se com um naturopata ou com um médico perá. Há pessoas que não querem fazer medicamentos. Sim, tem que ser alguém que numa primeira fase percebe que tem uma tensão arterial alta e que pode encontrar aqui uma solução. Ou pessoas que estão medicamentadas mas estão na mesma contenção muito elevada e por vezes tomam um chazinho, uma chávena por dia ou duas no máximo e controla para manter a tensão no ponto certo de não terem que subir mais a medicação. São várias as soluções para que controle e possa também baixar a sua tensão arterial. Muitíssimo obrigado, André Dourado. Obrigado. Até para a semana. Já sabem, podem encontrar o André. É Mac. Ou no site é mac.edu. Lá tem todas as moradas.